Em Porto Alegre jogaram no Estádio Olímpico Grêmio e Pelotas. Pelotas abre o placar com o gol de Jorge Luiz. 1 a 0. O Grêmio reage, cresce em campo. Luiz Fernando empata o jogo. Veja aí, 1 a 1. Casimiro virou o jogo com este belo gol. Placar final, Grêmio 2, Pelotas 1. Placar final, Grêmio 2, Pelotas 1.